Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar para vocês a rotina de backup da base de dados do software S2Store versão WD. O sistema tem um servidor de base de dados que é um serviço que fica rodando, então ele já tem uma certa segurança maior, mas é importante sempre também fazer o backup da base de dados. A gente tem essa rotina que ela é manual por dentro do sistema e tem também como configurar isso de forma automática, daí é outra parte. Nós vamos ver hoje o backup manual aqui. O ideal é que se faça para outro dispositivo, não no próprio computador, porque se der algum problema no HD do computador, não tem como utilizar o backup. Tem que ser algum dispositivo, pen drive, HD externo ou outro computador na rede para ter uma segurança a mais. Então aqui em miscelânea a gente tem a rotina backup. Aqui pode deixar o nome do backup, o que ele sugerir ali, não tem problema. A base de dados ele também já vai puxar e aqui a pasta onde você quer fazer o backup. No caso aqui eu vou botar uma só para a gente ver como fica. Na pasta temp, backup aqui, ok. Eu posso fazer dois backups ao mesmo tempo, para dois locais diferentes, então poderia fazer um computador e um na rede, enfim, ou para pen drive, enfim. Ele fica salvo isso aqui, depois a gente vai ver. E clica em gera backup, backup gerado com sucesso. Beleza. Se eu entrar aqui de novo na rotina, ele vai salvar aquele caminho que eu coloquei ali. Então, por padrão, ele sempre vai tentar salvar no mesmo lugar ali. Se for um pen drive também, vai ficar salvo ali. Claro que o pen drive, por exemplo, ele é uma letra ali que o Windows gerou. Teria que ser sempre a mesma letra para funcionar, ok. Vamos ver lá como é que ficou. Então, aqui, ele cria um arquivo, ó, vamos entrar aqui. Tá aqui o backup. Um arquivo zipado aqui, com toda a base de dados. Caso precise ser utilizado, fica salvo. Esse número aqui, ele é automático ali do sistema, tá? Não tem como mudar ali, tá? O sequencial próprio ali dos backups. Então, mas o importante é que ele tem aqui o arquivo zipado, com todos os dados ali, caso precise restaurar isso aí na base de dados, né? Por algum motivo ou outro, tá? Certo, gente? Obrigado. Valeu. Até mais.